...informações do que aconteceu na região de Sarandí. Coloca a imagem do meu tablet no ar, por favor. Coloca uma imagem no meu tablet. Você vai ver aí imagens. Agora agradeceu o meu amigo Tende, do site Plantão Marigai, e o nosso Vitor Hugo, nosso Vidinho, o Vitor do Patinete, que estão lá no local. E já mandam imagens pra gente, pra que você possa ficar bem informado aqui no Cidade Alerta. Eu vou passar algumas fotos pra você, que eles acabaram de me encaminhar. Primeiro, essas imagens são dessa ocorrência em Sarandí, onde a informação que chegou à polícia era de um ferimento com arma branca. Ou seja, ou um machado ou um facão. Os dois objetos foram encontrados no local. A polícia, ao chegar no local, junto com a equipe do SAMU, descobriram que a vítima havia sido socorrida por vizinhos, outras pessoas que estavam na região. Agora o detalhe dessa ocorrência. Quem eram as pessoas? Pai e filho. Pai e filho teriam discutido. Segundo os meninos que estão me mandando agora, repito, um agradecimento sempre que faço ao TED, ao Vitinho, pessoal que está sempre nos auxiliando com informações, pai e filho teriam se envolvido nessa ocorrência, nessa discussão, e o filho, nesse caso aqui, o filho teria, né, o pai teria esfaqueado o filho, teria dado um golpe contra o filho. Ontem nós mostramos o filho que esfaqueou o pai, você lembra? Que matou o pai. Hoje estamos mostrando o inverso, a situação inversa em relação ao filho, né, e agora numa época dessa, que é a época de quaresma, né, o que acaba chamando mais atenção ainda, diante dessa história. Marco, vem aqui comigo, eu acabo de receber uma outra imagem, do meu parceirinho, né, o meu grande amigo Vitor Hugo, também acaba de me mandar mais uma imagem aqui, ó. Deixa eu só pegar essa outra imagem, que mostra a polícia lá no local, só pra gente registrar pra você, aqui no Cidade Alerta, mais uma imagem dessa ocorrência. Já já, Davi Paludeto, direto do local, traz informações, confirmando os detalhes dessa...